A Pai de Três Lagoas está com uma campanha para arrecadação de alimentos. Nesse período de pandemia, a gente sabe que muitas famílias estão passando por dificuldades, inclusive as famílias dos alunos que estudam na Pai, já que eles não estão tendo aulas presenciais. E ali na Pai, durante o dia, quando eles estão frequentando a escola, eles recebem várias alimentações durante o dia. Mas nesse momento de pandemia, eles estão em casa e muitos desses alunos estão passando por dificuldades. É por isso que a Pai de Três Lagoas está com uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu conversei com a Sandra Gonzalez, que falou sobre esta campanha. O ano passado, o ano de 2020, nós fizemos marmitas e entregamos nas residências de cada um. Aí, pelo motivo da Pai estar sendo reformada, cozinha, para melhor atender os alunos quando eles voltarem, nós tivemos que optar por levar as cestas de alimentos para os alunos da instituição. E aí, com essas cestas, o nosso estoque foi diminuindo e hoje nós estamos com dificuldade nessa arrecadação para poder atender esses alunos. E aí, nós estamos lançando a campanha solidária de alimentos para que a população três-lagoense possa nos ajudar a arrecadar esses alimentos para entregar aos alunos. Quantos alunos estão passando por dificuldades e que vocês devem ajudar? Então, hoje nós temos em torno de 160, 180 que nós estamos levando esses alimentos. Qual o total de alunos na Pai? 314 alunos matriculados. E nesse período, eles estão ficando em casa por conta da pandemia? Isso, eles ficam em casa com a família, algumas famílias precisam parar de trabalhar para poder cuidar deles. E aí vem a dificuldade, a precariedade nessas famílias com esses alunos. As pessoas podem trazer alimentos avulsos ou a cesta completa já? Tanto faz, nós estamos recebendo o que a população, o que a pessoa puder trazer. Alimentos avulsos, cestas básicas, um quilo de sal, um quilo de farinha, qualquer coisa que puderem ajudar, nós estamos aqui de braços abertos recebendo. A gente sabe que a situação para essas famílias que têm filhos que estudam na Pai, ela fica ainda mais difícil até pela situação, porque precisa estar ali acompanhando. Quando eles estão na Pai é diferente, aqui tem toda uma equipe que ajuda no cuidar. Sim, quando eles estão aqui na Pai, eles têm quatro refeições diárias, né? O café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Então, assim, eles vêm, eles se alimentam aqui e voltam para casa alimentados. E em casa, né, muitas vezes falta esse alimento. Então, quem quiser colaborar, é só comparecer a Pai. Qual é o horário que as pessoas podem vir aqui, Sandra? Então, a Pai funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã, retorna às 13 e vai até às 17. Nesse período, sempre tem alguém aqui para receber. Vocês buscam também na casa ou não? Sim, se precisar, né, a gente tem os veículos aí, os motoristas que podem ir até o local retirar esses alimentos. Bom, e por falar nos alunos da Pai, nesta quinta-feira eles vão receber a vacina contra a Covid? Sim, graças a Deus, né, a gente conseguiu, foi liberada a vacina para os alunos acima de 18 anos, né, e será amanhã, dia 15. Nós dividimos para não haver aglomeração, né, alunos de A a L no período da manhã e de M a Z no período da tarde. Então, nós vamos fazer essa dinâmica aí para não haver aglomeração, mas nós vamos atender em torno de 230 alunos serão vacinados amanhã. Então, nós vamos fazer essa dinâmica aí para não haver aglomeração.